Olá pessoal, este é o meu primeiro motor simplificado na versão beta, que eu recomendo para os iniciantes que desejam fabricar seu primeiro motor. Como eu já relatei, este é um motor que possui pouca força para rodar um gerador, atingindo rotações aproximadamente 360 rpms. E a sua velocidade é limitada por esta linha de nylon. Onde em alta rotação, a força da gravidade não é o suficiente para esticar a linha com o peso do pistão, atrasando assim o ponto do pistão deslocador. Devido a estas limitações vistas no vídeo, de rotação deste motor beta simplificado, eu substituí esta linha de nylon por um raio de bicicleta de 2mm de diâmetro, para eliminar este problema. Mas confesso que fiquei decepcionado com este resultado. Ele funciona em rotação livre em torno de 550 rpms. Já o seu torque é bem aceitável para os seus 12mm de curso no pistão de trabalho. Instala-se a correia no motor e no gerador. Faça a ligação destes 4 leds no gerador. E pode ser visto este gerador ligando os 4 leds, em uma rotação aproximada de 240 rpms. Vou desmontar este motor para apresentar para vocês como eu o fabriquei internamente. E até a próxima. Se comparado com o desempenho desse motor beta, com este modelo gama, onde os dois possuem praticamente o mesmo curso, o seu desempenho é muito inferior. Veja nesse vídeo onde o motor agora atinge mais de 1600 RPM e se mantendo em 1500 e pouco RPM constante. Além de um bom torque. Agradeço a atenção de todos. Peço para que deixem seu like a fim de ajudar o meu canal. Caso não sejam inscritos, inscreva-se. E aguardo vocês até o próximo vídeo, na próxima terça-feira, às 11 horas. E ative o próximo vídeo.